Música Música Faz de tudo que eu quiser Só quero tudo Satisfaz Cê não vai querer mais sair O teu corpo Vem me chamar Me convida Pra tu calma É um vício que eu não posso parar Um convite que eu não posso negar O teu beijo Me acalma Me provoca Me empata Fico cheio de metade de te devorar E é por isso que eu não quero mais parar Tu me dá no sonho Tu me dá fora de amor Tu me dá no sonho Nos pede pra ficar mais uma vez que eu quero Tu me dá no sonho Tu me dá fora de amor Tu me dá no sonho Nos pede pra ficar mais uma vez que eu quero Música Mami Música Música Música